Sasha macetando a Gisele. Meu amigo, isso aqui foi uma macetada e com mel, hein? Vou falar pra vocês. O Sasha chegou pra Gisele e falou, ó, você tem seguidor, você tem tudo, mas uma coisa que você não tem é caráter, né? Vamos pra mais um vídeo, vamos ver o que tá acontecendo? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Bora lá? ...tronar com você e, assim, você ter 4 milhões de seguidores, os advogados e tudo mais é um mérito, não é uma crítica, não. Isso é um mérito, parabéns por ter tudo isso. Eu só acho que você, por ter tudo isso, você tem a prepotência de achar que você sabe tudo, inclusive quem que o público vai tirar e quem que o público não vai tirar. Porque você me falou que, assim, na quinta-feira você vai embora, eu não sei o quê, eu tenho certeza, eu não sei o quê, eu te perguntei, e se eu voltar? Aí a gente vê. Quando eu voltei, eu falei, soluciona esse caso agora, doutora. Sabe o que você fez? Você ficou pianinha. Pior que foi mesmo, né, cara? Pior que ela baixou a bola na hora, cara. O rosto dela, ó, ela tava na sala só olhando assim pra ver quem ia entrar na porta. Ela tava até comendo uma fruta. Quando entrou, ela disfarçou monstruoso, cara. Ela deu uma disfarçada. Mas, obviamente, que o jogo dela já foi por água abaixo, que todo mundo ali sabe que a Gisele, por esse erro, ela foi pro Halloween, né? Pro tudo ou nada. É uma jogada no poker que se chama Halloween. Você pega todas as suas fichas e você joga em um turno só, numa rodada só. Se você ganhar, você ganha tudo. Se você perder, você perde tudo. E a Gisele fez isso logo na terceira semana de reality show, velho. Ela foi pro Halloween. Sacha sai ou eu saio. Foi literalmente isso que ela fez. E agora eu acredito que se Gisele cair numa roça, o pessoal que tá torcendo pro Sacha, meu, vai, ó, bater em cima. E não é pouca gente, não. Porque as nossas pesquisas e pesquisas aí de todas as redes sociais apontavam o Sacha com mais de 50%. Então o cara tá muito forte. Muito forte. E se ela botar as caras, meu amigo, o pessoal vai votar e planta pra que a Gisele saia. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Eu volto mais tarde com mais vídeos. É nóis.